O flagrante foi feito ontem por volta das 11 da manhã. O casal discutia na calçada da rua Bernardino de Campos. As imagens mostram o momento em que o rapaz tenta beijar a jovem e, na sequência, dá dois socos nela. A discussão continua e as agressões também. Ele dá uma cabeçada e mais um tapa no rosto da jovem. Ela entra em uma farmácia para pedir ajuda. Neste momento, uma equipe da Guarda Municipal chega e prende o homem que foi identificado como Daniel de Almeida, de 27 anos, morador da Vila Rui Barbosa.